E esta vai-te por despedida, e esta vai-te por despedida Que o brinco é coisa de fogo, ai que o brinco é coisa de fogo Senhor João, toca um regém, Senhor João, toca um regém Como se fosse rapaz novo, como se fosse rapaz novo O meu ano não sabe o que? O meu ano não sabe o que? E é que eu sempre me gostei, não dá a questão de me gostei E é que eu nunca me gostei, e eu nunca me gostei Amém.